Eu tenho dois amores Quando ela descobri que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fez o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Sou o ator principal Principal da minha novela Toda novela tem o seu final Fez o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja a minha vida E veja a minha vida Como é que fica Três é muito, um é ponto Dois é demais Eu tenho dois amores Não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal Principal da minha novela 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 Da minha novela Sou ator principal Principal Da minha novela Sou ator principal Principal Da minha novela Sou ator principal Principal Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo o meu coração a você Se eu lhe dei Não me faças mais por ver Porque é você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Não me faças mais sofrer Eu quero é você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo o meu coração a você Se eu lhe dei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Agora eu sei, 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 sei Que todo o meu amor a você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei, dou o meu coração a você Eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei, 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 dei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei porquê de te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serras, solas e estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Belo horizonte, eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Precisando me encontrar Eu estou apaixonado Ela menina do asfalto Precisando me encontrar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Roberto, vem lá! Não sei porquê de te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando serras, solas e estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Belo horizonte, eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado Pela menina do asfalto Preciso tanto lhe encontrar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Sou caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro eu sou Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A risa molha, e o rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Namorei uma sereia, na noite de lua cheia Sobre o brilho da lua, quero te namorar É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia A praia está tão deserta, e as ondas a rolar A risa molha, e o rosto, minha sereia, minha sereia É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal É clima tropical, manchete de jornal É vento tropical, tem fotos no jornal Namorei uma sereia, na noite de lua cheia 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 O teu amor de feito, mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do meu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei O teu amor de feito, mexeu com o meu jeito de ser Desde o meu amor de feito, mexeu com o meu lado sempre desejei Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou o meu coração O teu sorriso lindo, balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja eu vou beber um dia e meio E se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja eu vou beber um dia e meio Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão Ô garçom, mais uma cerveja eu quero jogar essa paixão O garçom vai... No Tocantins, não existe outra ilha melhor Eu vou viajar Pra ilha do Marajó Depois vou abaixo do Tocantins Não existe outra ilha melhor Eu quero ver o nascer do sol Contra daquela saizeira Quero navegar no teu bar Com a mão de cajuíra E pra sempre eu ir de te amar Marajoara morena faceira E pra sempre eu ir de te amar Marajoara morena faceira Eu vou viajar Pra ilha do Marajó Depois vou abaixo do Tocantins Não existe outra ilha melhor Eu quero ouvir o conto dos pássaros E os faqueiros tocando os bois Eu quero correr nos verdes cantos Na ilha do Marajó Eu quero ouvir o conto dos pássaros E os faqueiros tocando os bois Eu quero ouvir o conto dos pássaros Eu quero ouvir o conto dos pássaros Eu quero ouvir o conto dos pássaros Quero navegar no teu bar Com a banho de cajuíra E pra sempre eu ir de te amar Marajoara morena faceira E pra sempre eu ir de te amar Marajoara morena faceira Eu vou viajar Pra ilha do Marajó Depois vou abaixo do Tocantins Não existe outra ilha melhor Eu quero ouvir o conto dos pássaros E os faqueiros tocando os bois Eu quero correr nos verdes cantos Na ilha do Marajó Quero ouvir o conto dos pássaros E os faqueiros tocando os bois Eu quero correr nos verdes cantos Na ilha do Marajó Quero ouvir o conto dos pássaros E os faqueiros tocando os bois Eu quero correr nos ventos cantos, na ilha do mar Azó Eu quero correr nos ventos cantos, na ilha do mar Azó Eu quero correr nos ventos cantos, na ilha do mar Azó Eu quero correr nos ventos cantos, na ilha do mar Azó Oh, São Francisco Oh, São Francisco Obra São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Bora em São Francisco Eu vou levar você Pro Estados Unidos Eu sonhei com você Um lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou nordista Eu sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Eu sou garimpeiro Oh, 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 oh Eu sou nordista Sou latino-americano Oh, 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 oh Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Mando te dizer paixão Sou um aventureiro Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Oh, oh, oh São Francisco Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Oh, São Francisco, oh, São Francisco. Preciso te encontrar. Oh, Sonia, oh, Sonia, vai sempre te amar. Oh, Sonia, oh, Sonia, te encontrei em Marabá. Oh, Sonia, oh, Sonia, vai sempre te amar. Oh, Sonia, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, Sonia, oh, Sonia, vai sempre te amar. Oh, Sonia, oh, Sonia, eu te encontrei em Marabá. Oh, Sonia, oh, Sonia, eu preciso te encontrar. Oh, Sonia, oh, Sonia, oh, Sonia, preciso te encontrar. Oh, Sonia, oh, Sonia, oh, Sonia, vai sempre te amar. Oh, Sonia, oh, Sonia, eu te encontrei em Marabá. Oh Sonia, oh Sonia, vou sempre de te amar Oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia Oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Oh Sonia, oh Sonia, eu preciso te encontrar Me tire desse tédio, não me deixe sofrer 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 Hoje nos verdes das matas, majestade sabia Vamos fazer serenata, majestade sabia Hoje é luar de prata, majestade sabia Convida João de Barco, majestade sabia Banhando na cachoeira, vi sabiar laranjeira Como seu lindo cantar, fez eu se apaixonar Oh majestade sabia Oh majestade sabia Pro majestade sabia Oh majestade sabia Oh majestade sabia Pro majestade sabia Pro majestade sabia Hoje nos verdes das matas Majestade sabia Vamos fazer serenata Majestade sabia Hoje é no ar de prata Majestade sabia Convida João de Baco Majestade sabia Banhando na cachoeira Fiz sabiar laranjeira Com seu lindo cantar Fez eu se apaixonar O majestade sabia O Majestade sabia pro Majestade 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 Na Fortaleza, em Curiá, Índia Natureza, a Praça Isagorim, vou na Fortaleza, em Curiá, Índia Natureza. Quando eu cruzar o marco zero, em Macabá, eu vou me banhar na fazendinha, praia de Araxá. Quando eu cruzar o marco zero, a linha do Equador, vou te enviar um cartão postal, peças de amor. Vou dançar marabás, com os meus irmãos negros, em Curiá, Índia Natureza. Vou dançar marabás, com os meus irmãos negros, Índia Natureza. E a Praça Isagorim, vou na Fortaleza, em Curiá, Índia Natureza. A Praça Isagorim, vou na Fortaleza, em Curiá, Índia Natureza. Quando eu cruzar o marco zero, em Macabá, eu vou me banhar na fazendinha, praia de Araxá. Quando eu cruzar o marco zero, a linha do Equador, vou te enviar um cartão postal, peças de amor. Eu vou dançar marabás, com os meus irmãos negros, em Curiá, Índia Natureza. Eu, eu vou dançar marabás, com os meus irmãos negros, Índia Natureza. Eu, eu vou dançar marabás. Eu vou dançar marabás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já coloquei anúncio no rádio e na televisão Já como sofre o meu coração O que vive a esperar quem não vê? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim? Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Já faz tanto tempo que você se foi Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra Ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se esconde de mim Meu bem, SOS, o amor Aqui de Belém Se hoje eu perco, meu amor, eu sei porquê Se eu perco, tá? É por causa de você Se hoje eu perco, meu amor, eu sei porquê Se eu perco, tá? É por causa de você Garçom, dá mais uma cerveja Eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinhos Se hoje eu perco, meu amor, eu sei porquê Se eu perco, tá? É por causa de você Garçom, dá mais uma cerveja Eu quero essa mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Eu quero é me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinhos Se hoje eu perco, meu amor, eu sei porquê Se eu perco, meu amor, eu sei porquê Se eu perco, tá? É por causa de você Se eu perco, tá? É por causa de você Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Pra valer Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Pra valer Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Pra valer, pra valer Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Quando se canta e se fala de amor Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Quando se canta e se fala de amor Ô mulher bonita Que me conta Que me conta e se fala de amor Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa mil por horas pra te ver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa mil por horas pra te ver Amo você Você tem a beleza da rosa Você tem o perfume da flor Cada vez você fica nervosa Quando se canta e se fala de amor Que me conta e se fala de amor Ô mulher bonita Que me conta e se fala de amor Aonde eu estiver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa mil por horas pra te ver Aonde eu estiver Não vou te esquecer Meu pensamento voa mil por horas pra te ver Amo você Amo você Se eu cantar e cantar Eu cantarei só por você Se eu chorar Se eu chorar E chorar Eu chorarei Só por você Se eu esperar E esperar Eu esperarei Só por você É meu amor Eu te amo tanto Vem por favor Me julgar meu pranto É meu amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto Vem por favor Me julgar meu pranto Aquela nuvem que passa Lá em cima No luar, no luar O sertanejo que vaga Mundo afora sou eu Sou eu, sou eu Roberto Vila Meu amor, você chegou Chato que tô, tá lá de paguida Meu amor, pode entrar Pode sentar, pois vamos já conversar Bote um drink, meu bem, no seu copo Hoje o que pinta e rolar eu toco Na minha novela você é atriz principal Na minha novela você é atriz principal Quero te dizer Não quero te perder O que eu posso fazer Pra ficar meu amor com você Com você, com você Com você, com você Mas por favor, entenda meu bem Que eu te amo Eu te amo, te amo Eu te amo, te amo Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou O seu princípio encantado Minha rainha, meu castelo dourado Pois eu sou o seu príncipe